e sença eu sou Tiago fracão seja bem-vindo a mais um vídeo galera eu e até estamos aqui mais uma lenda nova trazendo para vocês hoje nós estamos na praia da isso mesmo e tinham passado para a gente essa localização e hoje a gente decidiu como a gente veio para a gente decidiu vir fazer a exploração dessa lenda aqui como a gente não estava passando uns dias muito legal na nossa casa a gente resolveu tirar uns dias aí mas chegando aqui a gente descobriu esse lugar que foi passado para a gente então a gente sai de férias mas nas férias não sai a lendas não sai de nós né amor pessoal o pessoal sabe aí quem assiste o canal Tiago fracão sabe as coisas que está acontecendo comigo a Thaís lá em casa a gente decidiu é tentar sair um pouco de casa não é Thaís sim só que a gente não para a gente estamos aqui o que a Thaís falou passaram para a gente e a gente decidiu vir aqui fazer uma exploração porque sabe cara eu e a Thaís gosta demais de ir atrás dessas coisas nossa imagina a gente tirou esses dias aí de férias de folga mas passar uma lenda e a gente não ir aqui a não tem como né amor e olha aqui eu já tô apaixonada por esse lugar cara olha isso é mas tem que tomar cuidado ver se não tem ninguém pessoal a história que foi passada aqui nessa casa que é uma história bem sinistra e eu vou contar para vocês de noite porque nós vamos vim de noite aqui com certeza a gente vai vir de noite aqui e a gente vai vir fazer investigação sobrenatural aqui no local ver se realmente é o que foi nos passados até isso só que vai ser lá no meu canal principal que é o Thiago Furacão gente já adianto para vocês vocês tem que assistir o vídeo quando a gente voltar aqui de noite porque a lenda daqui é muito sinistro meu Deus do céu pessoal tá tendo barulho de caminhão aqui na frente porque a gente está no meio da cidade na Thaís amor vamos dar um spoiler aqui era uma pousada pousada gente então vocês olha falar para vocês tem que assistir o canal do do Thiago Furacão quando a gente voltar aqui de noite porque o lugar que foi passado para a gente daqui não sei se é verdade mas é sinistra sem mais enrolação galera vamos fazer a exploração aqui nesse essa pousada nesse casado aqui enorme já deixa muito like se você não é inscrito no canal se inscreve aí ative o sininho de notificação tem vídeo todos os dias só vídeo top mas se inscreve aí e bora fazer essa exploração pessoal antes de tudo aqui ó vocês já viram que aqui na frente tá um matagal né amor vamos olhar com detalhes esse lugar porque olha deve ter muita coisa aqui cara se liga tem uma lareira no meio da sala eu acho uma sala impressionante tô até com medo não me apresenta e não sei se dá para ver alguma coisa ela é uma lareira sensacional aqui ó tem as portas eu falei pessoal aqui eu acho que era os móveis da pousada tem uma porta ali tem alguma coisa ali tem aqui tá depois a gente olha ali aqui vamos olhar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo aqui é o banheiro que era o banheiro top tem uma cara eu vi que tem um buraco que vai dar esse cara é o banheiro é o banheiro é o banheiro aparentemente não tem nada só que eu vou dar um spoiler aqui nessa pousada pessoal dizem que tem uma passagem secreta cara é isso que mais atiçou a gente a vir conhecer esse local né amor é uma passagem secreta bem escondida mas que tem uma passagem secreta que tem um quarto subterrâneas na casa cara imagina dizem aí não vou falar mais nada não deixa para falar de noite ó aqui tem uma sala então deveria talvez a sala de TV né ali a sala de recepção tudo aí aí que era a porta ó que está aberto cuidado cuidado ai tá trancada trancada hein e será que era aí a passagem secreta o caramba o cara ali pessoal vocês tão vendo sorriso na nossa cara mas é porque a gente tá muito contente com uma lenda dessa cara e ainda mais de última hora assim né amor que foi passada a gente teve que ir arrumar aquela porta e não ó já já a gente sobe aqui ó olha que armarão é uma aqui eu acho que era uma dispensa não sei mas é isso aqui ó as garrafinhas de café que eles mandavam e eu acho que eu acho que os quartos é nos quartos olha olha isso gente matagal que tá aí ó muito tá muito tempo isso aqui desse jeito né amor tá até uma escada aí fora né a nossa cara olha a rascar 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 tem um cômodo ali também peraí tá muito ó tem um combo aqui ó ó o pão aqui eixi maria por ser na cidade amor será que tem alguém ficando aqui de noite não sei cara tem que tomar cuidado quando a gente vem de noite tem que tomar cuidado pode ter algum alguém passando a noite que eu já tenho que ter ficado aqui e essa porta será que essa porta é que eu não sei eu acho que não será não não porque lá de trás da pavente um incômodo eu acho que não amor eu acho que essa aí é outra porta ali ó eu peço tem coisa lá ó ó é verdade banheiro mas tem que dar a volta para ir lá vamos ver esse cômodo aqui quebrado aqui ó e aqui ó em cima então não sei nossa tomar cuidado é fechado sobe ali a escada o dia a dia é muito tranquilo né Tiago o dia é tranquilo nossa amor que mais ainda cômodos ah que era quartos ó acho que era quartos ah é ó tinha muitos quartos tinha muitos quartos talvez aqui amor ó como não tem banheiro nos quartos talvez aqui era a área mais barata usava aquele banheiro ali embaixo né é tem um negócio aí com uma porta ali ó viu o que que é ali acho que é sacada né ó tá vendo ó aqui em cima não tinha banheiro ó verdade olha 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 que top! olha o que importa isso isso? mas vamos por lá eu acho que aí faz parte daquela escada por dentro mas vai ficar por aqui e desse por ali pessoal vocês tão entendendo não é que vocês vão ficar maluco nossa continua aqui é um labirito cara meu Deus do céu olha tá vendo ai? vida mesmo essas portas não beleza olha aqui já era uma suíte com uma roupa rs Com um quarto Com banheiro Olha que bonito, mano Os vasos, as coisas, tudo rosinha Bonito, né? Bonito, tem senhor, mas Sabe a entrada pra passar a secreta? Caraca É, olha tudo, mano Trancado, ó E tá? Não Aqui, não sei a escada Essa escada é aquela que eu falei pra vocês Já, já a gente vai subir lá em cima, ó Sobe aqui, ó Nessa parte, deveria ser uma sala também Então a gente veio daqui Aqui é o outro, ó Aqui é outro, aqui é outro, eu acho Bonito, esses armários, né? Porque tá bem conservado Mais ou menos isso aqui Cara, essa casa aqui é sinistra, amor Imagina ela de noite Nossa, imagina de noite É pra você perder aqui Ó, banheirão Tudo mesmo, padrão, piso Padrão Bem bonito mesmo Top Esse armário bonito Olha essa portona Caraca Ó, aqui tem outro guarda-roupa Ó, amor Vamos olhar pra dentro do guarda-roupa, ó Olha aqui, ó Guarda-roupão Esse aqui era o maior, parece Agora é Ah Esse era o maior, né? Eu acho Olha aqui, ó Buraco do ar-condicionado Ó, pra ver como que é antigo, né amor? É uma casa É nova assim, né? Mas é assim Foi construído bem antiga Uma pousada Porque o ar-condicionado é até antigo Só que aqui Quem construiu tinha, ó Mas vai contar a história pra vocês Mas lá de noite Olha isso, pessoal Aqui é a entrada Que nós é entrando Sinistra E, pessoal Praia fica bem assim, né? Sim, acho que aqui não dá pra ver a praia Não dá Mas aquele morro aqui, ó Aqui do lado do morro já é a praia É Por isso que o pessoal tem que seguir a nós Onde, Thiago? Pra ver atualmente onde a gente está Lá no Instagram Provavelmente esse vídeo aqui Já vai ter Quando sair A gente já vai ter voltado pra casa, né? Já vai ter voltado pra casa Mas lá no Instagram, gente Sai coisa atual Na hora A gente já faz Já faz um story aí, Thiago Vou fazer um O pessoal vê depois Que é onde a gente está Mas vai tirar foto Vai fazer alguns quartos Só aqui Tá, eles acham esses três quartos Aqui em cima Olha aqui Mas alguém tentou subir, amor, ó Tinha até alarme na casa Tá vendo? Caraca, vamos escolher um lugar bem top Pra nós tirar a nossa thumb aqui E pessoal, segue a gente no Instagram Que vocês fiquem sabendo Atualmente onde a gente está Quem segue nós no Instagram Sabe até a cidade que a gente está Então quem sabe um dia Nós não está na sua cidade aí Porque o casal Furacão não para A nossa meta é viajar o Brasil inteiro Atrás de lenda, cara É isso aí, galera Ó, se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E sério Você não pode perder A gente voltando aqui à noite Porque a história é muito bizarra Não é isso? Com a força de vocês Graças a Deus Tamo junto É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau